Bom dia pessoal, aí ó, um cidadão aí da região Itapevi, jogando lixo na rua aí ó Prefeitura vem, faz o seu trabalho e o Bonito vem jogando lixo na rua, entendeu pessoal? Dá uma olhada aí, vamos marcar a placa dele agora, entendeu? E vamos levar para as autoridades de Itapevi aí para tomar a providência, entendeu? Então, vocês viram aí, ele jogando lixo na pista, beleza? Bom dia, filmando, porque eu moro aqui, a gente está cansado de ir na prefeitura reclamar, entendeu? Estamos cansados de reclamar, estamos cansados de reclamar e você jogando lixo, enquanto a prefeitura faz a parte e você jogando lixo, não é irmão? Você acha que você está certo? Não, não estou não, beleza Você está certo? Você acha que você está certo? Não, beleza, vou passar aí Você acha que você está certo? Não, não é passar não filho, vou continuar filmando você ó Entendeu? Filmar sua placa aí, ó Para não dar segmento aqui, ó Entendeu? Filmar sua placa aí, ó Para dar segmento aí, dar continuidade aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.